Bora pra sumar com a Batera! Pó, 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 pó! Sucesso, cavaleiro, quero ver, vai, vai, vai! E vai descendo, descendo, perendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar E vai descendo, descendo, perendo a linha devagar Atenção, choque show, sai do chão! Cadê uma DVD? Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que o meu amor bebeu um copo de vinho Ela perde o condor e fica logo animadinha Tá todo mundo olhando, a minha patrocinha Tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô pagando o mico, olha que situação Descendo, descendo, perdendo a linha devagar Subindo, subindo, ela não para de dançar Descendo, descendo, perdendo a linha devagar Subindo, subindo, ela não para de dançar Amor assim não dá sucesso novo aí, ó Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, nossa mão vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Viva descendo, descendo, vendendo a linha devagar E lá subindo, subindo, ela não para de passar Viva descendo, descendo, vendendo a linha devagar Viva subindo, subindo, cavaleiros Cavaleiro é cavaleiro, o resto é pesadelo Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que meu amor, bebeu um copo de vinho Ela perde o controle e fica logo animadinha Tá todo mundo olhando, a minha parecinha Chapada, doidona, descendo até o chão Eu vou vagando, minha, olha que situação Descendo, descendo, vendendo a linha devagar Subindo, subindo, ela não para de dançar Descendo, descendo, vendendo a linha devagar O som do paredão Amor assim não dá Eu gosto de você, eu gosto de chamar Mas se ficar bebendo, a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de chamar Bora, Serginho! Vai, estoura! Vai, 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 eu gosto de você Eu gosto de... Amigo, o palco fechou! Vai, vai, vai Eu gosto de... Gato, pê, olha os cachorros Joga o braço pra cima e vai, vai, vai Envada, descendo, descendo, vendendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar E vai descendo, descendo Bora, gordo! Eita! Olha o bala, choque, choque! Clube do Magaço!